Oi, amores do meu peitão grandão, do meu peito é muito azul, coisa linda! Ô, bicha linda! Ontem eu li várias mensagens do pessoal falando sobre a maquiagem, me deram várias dicas. Teve gente que fez o passo a passo da maquiagem, teve gente que me indicou produtos. Muito obrigada, gente! Eu vou aprender a me maquiar, né, porque já nasci gostosa. Aprendendo a se maquiar já é demais, Deus é justo. Então, mas eu prometo que eu vou aprender a me maquiar, vou praticar bastante. Então se preparem, tá? E obrigada a vocês, tem hora que vocês são fofos comigo, mas também tem hora misericórdia. Oi, farmacêutica, aqui vende roupa, vende? Não, mas aqui é uma farmácia. Mas vende sim, para com isso, eu quero uma camisa. Mas aqui é uma farmácia, não tem. Tem sim, aquela camisa bem pequenininha, uma camisinha, moço. Bom dia, moço, me deu um pacote daquele produto lá que visam com o propósito de evitar a proliferação de crianças e doenças feitas em um momento promíscuo. Bom dia, aqui tem sacola peninha. Tentaram me derrubar, mas esqueceram que rapariga trabalha deitada. Ah, louca! Dei para dois caras de... Ai, meu Deus! Dei para dois caras de frente em menos seis horas. Sou piranha esperta. Já deve estar só... Na verdade, tu é disposta. Eu queria ter essa disposição, porque ou mulherzinha preguiçosa para sair sou eu. Converso com o menino, né? Eu gosto de paquerar, conhecer alguém, né? Aí depois de três meses ele passa. Ei, vamos sair. Aí eu... Pra quê, menino? Aí eu bloqueio ele. Ele ainda está indo na frente. Ei! Ele não está caindo, não. Ele só está preferindo estar no chão. E cabelo de gostosa cai, tá? E se o teu cabelo não cai, que não é gostoso. Baleiro, você tem que perguntar no futuro? Pra quê? Não. Já sei que vai dar tudo errado o que eu fizer. Então pra quê que eu vou ficar esquentando a cabeça com o planejamento? Vou é nada. Prefiro é dormir. Ai, ai, ai! Eu estou apaixonada no meu professor de violão, que eu faço. Vai de dó que ele vai sem ré. Vai de dó? Com ré. Pera aí. Vai de ré que ele vai sem dó. É isso, boy! Um dia quis pegar um padre. Meu Deus! Quando tu tiver assim, tu pega esse dedinho aqui, ó. Né? Tu pega, junta com outra mão e vai orar, filha da p... Como passar uma cantada pro boy? É, pode ser um... Gente, meu celular tá travando! Talvez ele não esteja aguentando essa conexão entre a gente. Ah, não! Você mora em que cidade, Terê? Meu Deus! O agiota que eu tinha se perguntando, ele mora lá no bolso. Como é que eu moro no seu coração? Mulher, eu desafino o homem perfeito pra ti. Vamos lá. Casado. Ficha criminal suja. Me chama de mano. Minhas amigas têm que odiar, porque se elas não odiarem, não vai ter aquele gostinho do perigo, sabe? Mãe, pelo amor de Deus, mulher, aqui não é anônimo, não, as perguntas. Gente, e respondendo a pergunta, eu sou assim. E aquilo que eu tava fazendo com aquele menino aqui no quarto era trabalho de geografia. As zonas baixas do meu coração.